Nesta próxima sequência de vídeos, eu vou trazer para você cinco funções built-in da linguagem Python. Vou trazer a função map, reduce, filter, zip e enumerate. Mas o que é uma função built-in? É uma função interna da linguagem Python. Então, você instalou o interpretador, por exemplo, com o Anaconda, já tem função à sua disposição. Você, então, usa para os mais variados fins. Se, por acaso, aquela função built-in não te atender ou não tiver uma boa performance, você pode tentar buscar alternativas com os pacotes. Mas é importante conhecer algumas funções built-in e essas que eu vou trazer para você são amplamente usadas em análise de dados e ciência de dados. Vamos começar com a função map. Para cada uma delas, você vai encontrar uma definição e aí é o Júpiter todinho somente sobre aquela função. Uma série de exemplos. Começamos com a versão Python usada neste trabalho. A função map, em Python, é uma função que aplica uma determinada função. Para aqui. Leia de novo, junto comigo. A função map é uma função que aplica uma determinada função a cada elemento de uma estrutura de dados iterável. Mas como assim, instrutor? Eu tenho uma função para aplicar outra função? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. E é extremamente útil, como você vai comprovar agora junto comigo. Observe isso aqui. Veja que eu estou criando uma função Python, não é isso? Função, palavra reservada def. O que faz essa função? Recebe um número e retorna um número ao quadrado. Concorda? O que é o asterisco duas vezes? É o símbolo de potência em Python, não é isso? Então vai receber um valor, eleva ao quadrado e retorna. Cria a função. Eu agora tenho uma lista de números que eu estou criando. Criei a lista. O que eu quero fazer? Eu quero aplicar essa função potência a cada número da lista. É para isso que eu vou usar, por exemplo, a função map. Olha aqui. Função map vai aplicar a função potência a cada item da lista de números. Eu vou converter o resultado em uma lista e então gravar em uma variável Python. Executa, imprime e aí está o resultado. Percebeu como é útil a função map? Se você tiver uma necessidade de aplicar uma função qualquer Python a cada elemento de uma lista, de um iterável, pode ser uma lista, pode ser uma dupla, pode ser dicionário, etc. Você pode usar a função map, que é muito usada, dica-se de passagem, em ciência de dados, ok? Porque às vezes nós temos que manipular dados. Eu preciso aplicar uma função de limpeza, de tratamento, etc. Eu tenho que fazer isso para cada elemento dos dados. Eu posso usar, por exemplo, a função map. Outros exemplos. Vou criar duas funções, hein? Uma que recebe uma temperatura como parâmetro e retorna a temperatura em Fahrenheit. Não é isso? E a outra que recebe a temperatura e retorna em Celsius. São duas medidas de temperatura. Aqui é a fórmula matemática para cada uma delas. Vou criar as funções. Depois disso, uma lista de temperaturas. Eu agora quero aplicar a primeira função a cada temperatura da lista. Vou então usar a função map. Executa. Opa! Mas cadê o resultado? Está aqui descrito para você. Veja que em Python 3, a função map retorna um iterator. Ela retorna o objeto pelo qual você pode navegar. Vou repetir para que não fique dúvidas, hein? Em Python 3, pelo menos nessa versão que estamos usando, porque isso aqui pode mudar a qualquer momento, qualquer versão. Mas nessa versão, agora em Python 3, a função map retorna um iterator. Que é isso aqui, ó. É um objeto pelo qual você pode navegar. Mas eu quero ver o resultado, não é? Então, o que é que eu faço? Converto para uma lista em Python. Pronto. Aí está agora o resultado para você. Vou agora fazer o seguinte, hein? Para cada temperatura retornada pelo map, veja que eu estou usando o loop for, toda a função map. Eu vou retornar a temperatura já convertida. Executa. E aí está. Aqui não diz que em Python a função map retorna o iterator? Eu posso converter o iterator para uma lista, ou eu posso fazer uma interação pelo resultado do map. Exatamente o que eu estou fazendo nesta célula. Vamos aplicar agora a função Celsius para converter as temperaturas. Retornou o objeto. Eu converto para lista e pronto. Tenho o resultado da função aplicada a cada elemento da lista. A função map. Está aqui a definição. Leia de novo junto comigo. A função map é uma função em Python que aplica uma determinada função, certo? Eu mostrei os exemplos. Bom, aqui eu criei funções com a palavra reservada def. Mas eu posso criar a função em Python usando o quê? A expressão lambda, que eu ensinei para você aí no capítulo anterior, não foi? Não é uma função em Python? Sim. Então eu posso usar a função e aplicar a minha lista de temperaturas. Qual a vantagem de usar a expressão lambda aqui? É que eu não tenho que criar a função previamente. A função será criada em tempo de execução e será aplicada a cada elemento dentro da minha lista. Eu então aplico. Retorno o quê? O objeto iterator. Então eu vou e converto o resultado para uma lista para que possamos observar o resultado do cálculo. Você observa que é idêntico, não é? Aqui em cima eu usei a função Celsius, que eu tinha criado com você aqui. E aqui embaixo eu usei a expressão lambda, que é a função anônima criada em tempo de execução. Pois bem. Para concluir, vou criar duas listas, hein? A e B. Executa. Vou usar uma expressão lambda que vai somar A e B. Então vai somar cada valor de A com cada valor de B. fazendo exatamente o depara e realizando a soma. E então executa e aí está para você. Vamos conferir, hein? Então 1 mais 5, 6. 2 mais 6, 8. 3 mais 7, 10. 4 mais 8, 12. Perfeito. Excelente. Veja que eu executei uma operação em duas listas. Elemento a elemento. Posso fazer isso com duas listas. Posso fazer, por exemplo, com três listas, usando ainda a expressão lambda, que é a mesma coisa, apenas aumentando o número de listas e aí está para você. Somei o primeiro elemento de cada lista, depois o segundo elemento de cada lista e assim sucessivamente. A função map é extremamente útil quando você precisar aplicar uma função a cada elemento de um objeto iterável em Python. O que é o objeto iterável? É aquele que você pode navegar. É uma dupla, uma lista, um dicionário, entre outras possibilidades. No próximo vídeo continuamos. Até lá.